Globo Esporte, oferecimento Adress, agora com um novo plano familiar Adress Plus, Adress, paixão por saúde. Boa tarde, o Globo Esporte está chegando com os destaques desta quarta-feira. Como está Rubinho Barrichello no momento de decidir entre Ferrari, McLaren e Stewart? Depois de despancar a Argentina, a Colômbia volta a campo hoje pela Copa América. A vitória do Brasil sobre o Chile e a dor de Vampeta, que está fora da competição. Tempo de apertar o cinto na gávea. O Flamengo começa a reforçar o time para o campeonato brasileiro sem esvaziar o bolso. Nos últimos anos, antes de cada campeonato, o Flamengo era assim. Caras novas, contratações de outro mundo, craques, cifras milionárias. Uma nova equipe a cada torneio. Dessa vez, nada de contratações milionárias. O primeiro reforço do Flamengo para o campeonato brasileiro vem por empréstimo do Internacional de Porto Alegre. E custou ao clube 50 mil reais. O meio campo Marcelo tem 23 anos e é um símbolo da realidade econômica do Flamengo. O meu empresário, Jorge Machado, ele conversou com o Gilmar. E aí ele chegou falando comigo, disse que havia um interesse. E perguntou se eu estava disposto. E eu não pensei duas vezes. Mas a diretoria do clube não consultou Carlinhos sobre a vinda de Marcelo. Sem saber quem é o jogador, o técnico manda um recadinho pelos jornalistas. Agora tem que botar aquela plaqueta, seu jogador, seu repórter. Não vai confundir, você joga ou não? Não, não. Fazer de resta. Carlinhos e Marcelo mal conversam. Às vezes não vale a minha opinião, porque o meu conhecimento é muito dos jogadores daqui. Acredito, inclusive o Gilmar, trabalhou comigo, foi meu goleiro, ele está do meu lado. Pobre Marcelo, já chega ao Flamengo, sabendo que vai ter de mostrar muito serviço para conquistar Carlinhos. O Vasco inicia a marcha rumo ao Campeonato Brasileiro, treinando na Escola de Educação Física do Exército, na Urca. O novo reforço da tropa vascaína se apresenta hoje. Soldado por todas as partes, de olho em tudo. Navio de guerra, forte. Soldado Guilherme, soldado Alves. Alves, aqui é por sobrenome. Este é o Batalhão Vascaíno. Depois de 10 dias de férias, acabou a moleza. O cenário escolhido para a pré-temporada está servindo de inspiração para alguns jogadores. A gente vê rapaziada de verde aí trabalhando bastante, então a gente se espelha neles e trabalha aqui dentro do campo também com o professor Bebeto. O regime é militar. Treino de manhã, treino à tarde, para recondicionar o corpo, recuperar a massa muscular. Porque no dia 25 de julho, começa a guerra do Campeonato Brasileiro. O principal reforço até agora se apresenta hoje à tarde. É o soldado Amaral. O Vasco vai ganhar, sem dúvida, em marcação com a presença desse jogador. Sobre a vinda do jogador Edilson, nenhuma novidade. A proposta de 5 milhões de dólares, o equivalente a 8 milhões e 900 mil reais, foi feita. Mas a resposta ainda não chegou. Enquanto ela não vem, o Vasco vai testando a estratégia para o Brasileirão. E recebendo conselhos para não perder nenhuma batalha. Tem que ser muito rígido para conseguir vencer a guerra. Correr bastante para ter o seu gás e... Malha bastante. Malha bastante. Então, vamos lá, Donizete. Direita, esquerda, direita, esquerda. O próximo... Vai puxar, mas eu acho que vale a pena se no final a gente conseguir o nosso objetivo. Branco vai ser o capitão da seleção brasileira de futebol de areia que disputa o Mundial em Portugal na semana que vem. Você vai ver já já. E ainda, Rubinho vive o seu melhor momento na Fórmula 1 e fala sobre a decisão entre as propostas de Ferrari, McLaren e Stewart. O Globo Esporte volta com a Fórmula 1. Os bons resultados de Rubens Barrichello na temporada despertaram o interesse das equipes de ponta. Mas o brasileiro ainda não sabe se vai deixar a Stewart. Que nesta casa em Cambridge que Rubinho se hospeda quando está na Inglaterra. Aqui também passa o tempo à espera de uma definição para o futuro de sua carreira. Aqui, ou está brincando num tom às vezes meio implicante, com sua mulher Silvana... Eu entrei e ela já fez assim pra gente, por favor. Ou executando uma longa lista de exercícios para manter a forma. Horas seguidas na academia improvisada. Mas Rubinho tenta mesmo exercitar a paciência e ocultar a ansiedade. Seu futuro está prestes a ser decidido. É a melhor fase da minha carreira, é o momento que eu tenho que aproveitar. Mas o contrato ainda não foi assinado. Jack Stewart, o todo poderoso da escuderia Stewart, deu um aviso a Rubinho. Ele acha que o Schumacher é uma pessoa que trabalha muito pra si mesmo. É uma pessoa egoísta dentro do trabalho dele, que é como deve ser. Então, ele disse que por ele eu não deveria ir pra Ferrari. Com a McLaren, o ritmo das conversas é mais lento. A coisa com a McLaren aconteceu um mês atrás, alguns contatos, mas eles não foram tão fortes quanto os que estão sendo agora da Ferrari e da Stewart. As especulações na imprensa italiana continuam. A revista AutoSprint dá como certa a contratação do piloto. Enquanto isso, Rubinho avalia uma proposta da Stewart para permanecer na equipe. Eu diria que a chance na Stewart é muito grande, que a chance da Ferrari é grande e que a chance da McLaren é um pouco menor. O ex-lateral branco vai comandar a seleção brasileira de futebol de areia em praias portuguesas. Vamos, 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 vamos! Força! Beleza! Agilidade para não decepcionar no Mundial que será disputado entre os dias 11 e 18 deste mês em Portugal. Justamente onde o Brasil foi eliminado pelos Estados Unidos no ano passado na fase semifinal, na derrota por 3 a 2. A novidade no time é o pernambucano Duvali de 34 anos, revelação do último campeonato brasileiro, convocado pela primeira vez. O desfalque é o maestro júnior, que será substituído por um veterano dos gramados. Branco vai ser o capitão do Brasil nas areias de Figueira da Foz, em Portugal, país onde ele foi campeão e ídolo da torcida do Porto em 1990. O júnior me deu essa incumbência aí, né, de representá-lo bem aí com a rapaziada toda e é uma responsabilidade grande, né? Acostumado com o clima de Portugal, Branco manda um aviso aos companheiros. Gustavo Kirtem foi eliminado do torneio de Gestade na Suíça. Ele perdeu na segunda rodada para o americano Vincent Spadea por 2x7x1, com parciais de 6x2, 2x6 e 7x6. A seleção brasileira masculina de basquete embarcou hoje para a Argentina, onde encerra os preparativos para um grande desafio. Antes dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil vai enfrentar nove seleções das Américas, na luta por duas vagas nas Olimpíadas de Sidney. O rosto demonstra preocupação. Daqui a uma semana, a seleção brasileira de basquete estreia no torneio pré-olímpico de Porto Rico. A competição está sendo considerada uma das mais difíceis em todos os tempos. Existem apenas duas vagas, uma delas já é do Dream Team aí, e a outra vaga aí ficou para umas 5, 6 seleções que estão no mesmo nível. Mesmo com os pés no chão, os brasileiros acreditam. Principalmente depois do recente título sul-americano. O técnico Hélio Rubens aposta em caras novas. Os pivôs Sandro, Luiz Fernando e Ailton estão chegando para deixar a equipe nas alturas. Média de 1,99m, a maior de uma seleção brasileira. Reforço pelo alto e também nos arremessos. E para vencer esse desafio, a seleção vai contar com a volta de Rogério. Ele que é o dono da camisa mais famosa da história do basquete brasileiro. Foi com o número 14 que o Oscar conquistou fama e títulos. Como há 12 anos no Pan-Americano de Indianápolis. É uma camisa importante que o Oscar realmente é um jogador que é admirado pelo que ele fez, pela seleção brasileira e por que ele faz hoje no clube. Poder vestir a camisa que o Oscar usou muito tempo na seleção é um orgulho muito grande para mim. Quando o jogador brasileiro fala que uma das vagas já é do time dos sonhos americano, tem lógica. No pré-olímpico de basquete, os Estados Unidos vão contar com as principais estrelas da liga profissional americana. E é a quarta vez que eles mandam os melhores profissionais para uma competição. E nunca perderam uma partida sequer. Paulo Nunes ameaça deixar o Palmeiras. Veja daqui a pouquinho. E também, o Brasil ganha do Chile, garante o primeiro lugar do grupo, mas perde vampeta para o resto da Copa América. O Palmeiras contrata o atacante colombiano Asprigia. Ele se recupera de uma cirurgia no joelho, pertence ao clube italiano Parma e vem por empréstimo de um ano. Mas em compensação, o time paulista pode estar perdendo outro atacante, que nem viajou com os companheiros para uma excursão à Itália. As ameaças de Paulo Nunes de deixar o Palmeiras continuam, mas não preocupam o Filipão. Se eu tiver o jogador que vai trabalhar no campo, eu vou trabalhar em cima disso. Se não tiver ele no campo, é outra situação do departamento de futebol que tem que resolver. E aí, cada um sabe onde o sapato aperta. O sapato de Paulo Nunes aperta no bolso. Ao lado do advogado, o jogador cobra a dívida de um milhão de dólares que o Benfica de Portugal tem com ele. Foi um acordo que eu fiz quando eu assinei um contrato com o Palmeiras para Malat, de que esse dinheiro seria o valor dos meus 20%, nem é 15%, são 20%, e até hoje não foram pagos. A dívida é referente à transferência do atacante do Grêmio para o time português. Mas Paulo Nunes garante que quando foi para o Palmeiras, o patrocinador do clube teria se comprometido a pagar essa dívida. E isso já tem mais de um ano. Até agora, o jogador nem viu a cor dos dólares. O Benfica recebeu o dinheiro. O meu empresário, que é o Mingueia, recebeu o dinheiro. E eu que prestei serviços aqui há um ano e cinco meses, um ano e seis meses, não recebi. Eu não estou pedindo nada de mais. Eu estou mostrando isso para o torcedor. Eu quero o dinheiro que foi prometido para mim. Paulo Nunes já avisou, se não chegar a um acordo com o patrocinador do Palmeiras, ele vai deixar o clube. Se isso não for acertado, a minha permanência, com essas condições, 99,9% do Palmeiras não fica no Palmeiras. A FIFA adiou por quatro meses a votação para a escolha da sede da Copa do Mundo de 2006. A decisão que seria tomada em março do ano que vem, passou para julho. Assim, os cinco países candidatos, Brasil, Inglaterra, Alemanha, África do Sul e Marrocos, ganham um pouco mais de tempo para se prepararem. O Grupo C da Copa América vai ser definido hoje à noite. Argentina e Uruguai lutam para ficar em primeiro lugar e fugir do Brasil nas quartas de final. Enquanto a invicta Colômbia enfrenta o Equador e curte a bela campanha até agora. A Colômbia se apresenta no ritmo que aos poucos vai conquistando o Paraguai. O futebol alegre, aquele jeito caribenho de botar o adversário na roda, hoje é objetivo também. Que o digam nossos hermanos argentinos. Javier Álvares, um ex-meio campo de qualidade apenas razoável, é o homem que comanda essa nova Colômbia de viveiros. Congo, aquele que fez o gol de calcanhar contra a Argentina e Bonilha. O treinador colombiano contém a empolgação quando fala do seu time, mas parece bastante seguro de que vai chegar lá, fazendo os adversários dançarem conforme a música do Caribe. Nós, os jogadores, queremos que a gente baile o ritmo colombiano. E se o Brasil cruzar o caminho da Colômbia vai dar salsa ou samba? Ojalá que salsar. A Venezuela finalmente marcou seu golzinho nessa Copa América, mas perdeu para o México, que ficou em segundo lugar no Grupo B, o mesmo do Brasil. Vamos aos gols. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Blanco recebe na área e marca. México 1 a 0. De novo Blanco, que agora faz boa jogada pela esquerda e cruza. O ozono de cabeça aumenta, México 2 a 0, mas acaba se machucando no lance. Depois da cobrança de falta, mais um gol de Blanco, dessa vez de cabeça. México 3 a 0. Segundo tempo, Urdaneta chuta da entrada da área e marca o primeiro e único gol da Venezuela nessa Copa América. Final, México classificado 3, Venezuela eliminada 1. Nas quartas de final, o México vai jogar contra o Peru. O Brasil perde um jogador importante na campanha do Bi. Vampeta sofre luxação no ombro direito e está fora da Copa América. Mas ele avisa, vai continuar em Foz do Iguaçu junto com a seleção. O drama de Vampeta começou nos primeiros minutos do jogo contra o Chile. 13. Um número que vai ser lembrado como de azar para Vampeta. Aos 13 minutos do primeiro tempo, numa disputa com Gonzalez, o braço de Vampeta estala. Ele corre para fora do campo. Dói. Muito. É uma luxação no ombro direito. Vampeta é atendido e prefere não ir para o hospital. No segundo tempo, torce do banco de reservas. No fim do jogo, não consegue nem dar autógrafos. Já foi colocado o ombro no lugar. E agora é só esperar para domingo para ver se tem condições. Hoje, Vampeta descansou pela manhã. À tarde, vai fazer uma radiografia. Mas o departamento médico da seleção brasileira já afirmou que ele está fora da Copa América. Como é a primeira luxação de ombro, você tem que respeitar o período de cicatrização. Eu tenho que estar de cabeça erguida, torcer pelos companheiros. O Brasil, com certeza, ganhando a Copa América, eu também vou me sentir um vencedor. O futebol de Ronaldinho começa a reaparecer. Ele foi o destaque no jogo contra o Chile. Com a vitória por 1 a 0, a seleção termina a primeira fase da Copa América como vencedora do Grupo B. Agora espera a rodada de hoje para saber qual será o adversário domingo nas quartas de final. Colômbia, Argentina ou Uruguai. Na habilidade de Zé Roberto, o pênalti que dá a vitória. Rolaldinho cobra no meio do gol. 1 a 0. O Chile também tem no segundo tempo a chance do empate com outro pênalti. O árbitro Horácio Elizondo marca falta nesta jogada em que Nunes se atira na área. A justiça vem pelas mãos de Dida. Olhos atentos, ele voa e defende o chute de Gonzalez. Christian também sofre pênalti. O juiz argentino não marca. Mesmo com a má arbitragem, o Brasil poderia ter goleado o Chile. Eu quero dizer que hoje foi a melhor apresentação do Brasil na Copa América. Pode ser, Luxemburgo. Nesta Copa América, o torcedor ainda não tinha visto jogadas tão bonitas como esta de Ronaldinho. No único lance, ele dribla quatro adversários. O jogo mostra ainda que o zagueiro João Carlos pode ser o novo titular. E que Ronaldinho Gaúcho está ganhando espaço. Ele é bom de dribles e de passes. Aqui, Alex desperdiça a chance. E não é o único. Ainda mais perdi tantos gols em uma só partida. Mas sei que isso pode acontecer. E vou tentar melhorar. Verdade, incrível. Na primeira, o chute sai em cima do goleiro. A segunda parece replay. A conclusão é fraca. Agora, Ronaldinho se livra de dois adversários e bate para fora. Outra oportunidade no segundo tempo. Novamente, o artilheiro se precipita. Faltou essa tranquilidade por falta de ritmo. Por falta de outras situações semelhantes. A minha tranquilidade, a minha confiança, eu vou readquirir para as próximas partidas e voltarei a fazer os gols como antes. Ninguém duvida, Ronaldinho. Você está cada vez mais em forma. Cada vez mais está de bem com a vida. Eu estou muito feliz. Vocês realmente não podem imaginar a alegria que eu saí desse jogo. O torcedor só não vê mais porque, aos 39 minutos, uma névoa encobre o campo. O juiz acaba o jogo. O Brasil, de Ronaldinho, termina a primeira fase com o vencedor do grupo. E pronto para as quartas de final. Os dirigentes da Federação Chilena de Futebol vão à Assunção, ainda hoje, pedir para que sejam disputados os últimos seis minutos da partida contra o Brasil. Seria uma tentativa de virar o jogo e enfrentar o Peru nas quartas de final. E não o Paraguai. Mas a Confederação Sul-Americana de Futebol confirmou oficialmente agora de manhã a vitória brasileira por 1 a 0. Vitória indiscutível, né? O Globo Esporte deseja sorte à seleção brasileira e fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau. Globo Esporte. Oferecimento Adress. Agora com um novo plano familiar Adress Plus. Adress. Paixão por saúde. E aí Tchau. E aí E aí